Você sabe algo a mais do que as pessoas que estão ao seu redor? Você é profissional de alguma área? Você trabalha com algo que só você sabe fazer? Você tem algum tipo de hobby que considera muito especial? Se você respondeu sim a alguma destas perguntas, eu quero lhe dizer o seguinte. Você pode pegar tudo isso que você sabe, colocar no Word ou fazer uma simples videoaula usando o seu celular, empacotar tudo em formato digital e vender na internet. Olá, meu nome é Thiago Bastos, eu sou empreendedor digital e neste vídeo eu vou te mostrar como você pode transformar as suas ideias, o seu conhecimento ou até mesmo o seu hobby em produtos literalmente milionários para serem vendidos na internet em formato de e-book, videoaula e até mesmo consultoria. Isso é o que eu chamo de infoproduto. Você pode construir infoprodutos simples no seu computador usando um Word e de maneira muito estratégica, vender todos os dias feito água. Você pode vender até mesmo dormindo, porque a internet não para, ela não fecha nem nos feriados. As pessoas usam a internet toda hora. Alguém neste exato momento deve estar procurando no Google ou aqui mesmo no YouTube algo que só você sabe. Já parou para pensar nisso? Agora imagina se você pudesse vender o que você sabe para esta pessoa e para outras centenas de pessoas. Isso parece interessante para você? Este processo de vendas acontece de forma automática e escalável. Uma vez criado o seu infoproduto, você pode sair vendendo até mesmo em vários outros países, porque na internet não existem limites nem fronteiras, como você sabe. E você não precisa ser um grande expert com PHD no assunto, nada disso. Qualquer pessoa, com qualquer tipo de conhecimento, em qualquer nível, em qualquer área, pode fazer isso. O que eu vou te mostrar é como encontrar mercados altamente lucrativos, como definir o público presente neste mercado e como criar um produto simples e muito atrativo, orquestrando um sistema automatizado de divulgação e vendas que pode ser escalável quase infinitamente. Além de tudo isso, você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento técnico em formática ou em programação. As ferramentas que existem atualmente para construir produtos digitais são incrivelmente fáceis e intuitivas. Só para você ter ideia, com as minhas estratégias de criação e venda de infoprodutos, eu já gerei mais de 25 mil vendas, todas automáticas, sem precisar de estoque, sem precisar de logística, sem precisar de funcionários. Os produtos são todos digitais, ou seja, são bits que se convertem em dinheiro na sua conta corrente. Se você realmente está interessado em conhecer os bastidores do marketing digital brasileiro e como pessoas comuns estão gerando milhões na internet vendendo os produtos, eu tenho um presente para você agora. Eu lhe convido a visitar o meu site, onde você poderá fazer o download deste guia gratuito Negócios Milionários Online. Você receberá o guia em seu e-mail, além de várias outras dicas minhas, todas em vídeo, que possibilitarão a você criar o seu primeiro produto para transformar a vida das pessoas, gerando lucro e fazendo o que você mais ama. Clique no botão que está aparecendo aqui no vídeo e faça agora o download do guia gratuito Negócios Milionários Online. Depois que você ler o meu guia, volte aqui no vídeo e deixe a sua opinião. Eu ficarei muito feliz em lhe responder e lhe ajudar. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos que também podem transformar conhecimento em dinheiro como você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.